Muitas informações novas foram divulgadas sobre Black Myth e Hukong, e pra algumas pessoas pode ser que não seja tão novidade assim, mas pela primeira vez falaram algumas coisas que, no geral, não sabem, né? E que pode, talvez, desanimar alguns. É, galera, pois é. Tipo de jogo, história do jogo, eu não estava sabendo de nada disso, e eu fiquei sabendo através do vídeo que os maninhos, o Ale e também o Ariel, fizeram lá no Combo Infinito. Aliás, beijo no coração de ambos. E, aliás, o vídeo que eles comentam sobre esse assunto também vai estar na descrição do nosso vídeo pra que vocês possam lá e conhecer o Combo, caso vocês ainda não conheçam. Então, como é um assunto interessante e nós aqui abordamos também, estamos fazendo toda uma cobertura de Black Myth e Hukong, eu achei que seria legal a gente trazer essas novas informações, pra que todos aqui do canal também estejam cientes. Galera, basicamente, eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui, está ligado, mas se você não estiver, né? Testaram o game. Muita gente pôde testar Black Myth e Hukong, e pouco a pouco estão trazendo informações novas e considerações, né? As suas primeiras impressões sobre o game, tá? Em tudo que nós vimos até agora, nós vimos mais coisas positivas do que negativas. Porém, o que a Eurogamer está falando agora, talvez seja um alerta pra quem está esperando uma coisa do game que ele não vai ser, tá? Você vai entender. Se você não me conhece, eu sou o Kalil. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer te receber aqui no Gamer Liu Games. Espero que você possa curtir o nosso conteúdo. Toda a nossa cobertura, link, né? Da nossa playlist de Black Myth e Hukong, vai estar no comentário fixado, pra que você possa ver os demais vídeos, caso você esteja chegando agora. Como também o link pra você participar do nosso WhatsApp, um local onde, pessoalmente, eu aviso todo mundo, né? Sobre as coisas que estão rolando aqui no canal. E você não perde nenhum dos conteúdos. Às vezes, ficar dependendo aí do sininho do YouTube é complicado, né? Mas lá eu aviso, tá bom? Você não perde nada. Galera, vamos lá. Eu vou colocar a matéria aqui. Lembrando, é uma matéria bem extensa, mas que vai valer o seu tempo aqui. Eu tenho certeza. Se você está hypado, se você está animado, ou no mínimo curioso pra saber mais de Black Myth e Hukong, esse artigo da Eurogamer é bem esclarecedor, tá? Vamos lá. Vamos dar uma bisoiada nele. E como ele é grande, eu não vou ficar só lendo e tal. Eu vou ler, comentar com vocês algumas coisas, vou voltando pro gameplay, pra que não fique massivo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a tradução. Então, vamos lá. É um artigo de dois dias atrás. E está aqui, aqui, ó, Eurogamer. Black Myth e Hukong é um boss rush brilhante. Só que já entrega algo diferente, né? O que é um boss rush? Muita gente tem... Eu tenho visto muitos comentários aqui nos nossos vídeos, do tipo, mano, eu só tenho visto boss, 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 boss. Será que o jogo é só matar boss? Olha o que esse cara está falando aqui. Embora ele tenha, né, uma história, me parece que o lance é realmente matar os inimigos mais fortes, tá? Realmente. Bom, vamos lá. Mas é semelhante a um Souls-like? Vamos lá. Desde a sua revelação em 2020, os fãs se perguntam se Black Myth e Hukong é realmente um Souls-like. Em parte, isso se deve aos jogos Souls-born, ofuscado, ofuscando, né, todo e qualquer jogo de ação hoje em dia. E é uma verdade. Uma coisa que vocês comentam, e eu vejo, e eu não tiro a razão de vocês, é em relação de que, puta merda, mano, tudo é Souls. Tudo hoje é Souls. E é verdade. Mano, tudo... Eu acho que só não tem Assassin's Creed Souls, mas... Talvez não demore muito, não, né? Bom. Mas o combate preciso, os chefes elaborados e a dificuldade aparentemente alta de Hukong, certamente pareciam estar imitando a From Software. Agora, eu tive uma prévia prática do jogo, né? O jogo que o cara jogou. Além de um período relativamente breve na Gamescom do ano passado. E posso dizer que Hukong não é realmente um Souls-like. Isso, é claro, depende da sua definição de semelhante a um Souls, né? Certamente tem muitas das características. O combate consiste em golpes e esquivas gerenciados com uma barra de resistência. Santuários são postos de controle pra restaurar sua saúde. E se você morrer, você perde um pouco da experiência com os inimigos reaparecendo magicamente também. Então, bom. E então, novamente, você também pode pausar o jogo. Beleza. Aqui, a gente já vê algumas coisas interessantes, né? O combate, a gente já percebeu isso, que ele realmente consiste ali em esquivar. Não tem bloqueio, né? Aparo eu acho que tem, né? O parry. Mas não tem bloqueio. Você fica ali na defesa. O negócio é mais você se esquivar rapidamente e tal. Tem os santuários, que são iguais às graças de Odin Ring ou às bonfires, né? Do... De Dark Souls e tal. Que você pode descansar. Só que quando você volta, todos os inimigos, né? Pelo menos eu acho que os mobs estão ali de novo. Então, são características de Souls sim, tá? O que diferencia aqui, que ele tá dizendo, pelo menos nesse trecho, é que você pode pausar o jogo. Geralmente, Souls, você não tem pausa, né? Você é obrigado ali a pausar só em momentos que você não está em combate. Aqui, você pode pausar. Esse lance de você perder um pouco da experiência, ele lembra bastante o Sekiro, né? Sekiro, embora você... Eu não me lembro se você perde XP, mas você perde dinheiro, né? Você perde aí um percentual grande de dinheiro cada vez que você morre. Talvez seja a mesma coisa aqui, só que no caso do XP, né? A desenvolvedora chinesa do jogo, a Game Science, porém, não o consideram Souls-like, preferindo o termo mais genérico RPG de ação. Abre aspas. Nesse jogo, você pode ver que há muitos feitiços e transformações, disse um porta-voz do estúdio, acrescentando que o combate é variado para os jogadores. Criem seus próprios combos e encontrem em seu próprio estilo. Este é o nível de liberdade que nós queremos dar aos jogadores. Dito isto, eu não esperaria a variedade de construções de personagens que os jogos Souls oferecem, né? Embora a experiência adquirida em Hukong possa ser gasta em uma árvore de habilidades ramificada para expandir as opções de combate, ela não parece ser tão grande, né? Ter uma diversidade de personalização pela qual a FromSoftware é conhecida. Então, já diferenciei aí de novo. Há dois outros elementos chaves, cita o desenvolvedor, que diferem do Souls-like. Narrativa e dificuldade. Bom, convenhamos que os jogos da From, embora eles tenham ali a sua narrativa, ela muitas das vezes é bem confusa. Eu mesmo entendo muito pouco do que eu jogo em Elden Ring, por exemplo. A galera comentou na live de ontem mesmo que Bloodborne, embora eu não tenha jogado, vocês comentaram na live de ontem isso, até casou, né? Vocês comentaram que também é um lance que para entender a história você apanha. O que eu estou entendendo mais ou menos ali a história é o Sekiro, que eu estou jogando pela primeira vez agora, né? Mas aqui eu entendo que o lance de narrativa que ele quer dizer é todo aquele lance de bastante cutscene, uma história muito mais contada diretamente, como a gente vê em outros jogos focados nesse tipo de coisa. E dificuldade, né? Jogos da From, você já espera que vai ser um negócio cabreiro, né? Será que Hukong não é assim? Bom, o jogo é baseado no clássico romance chinês Jornada ao Oeste, publicado pela primeira vez no século XVI durante a Dinastia Ming. É uma história excepcionalmente longa com Son Hukong, também conhecido como Rei Macaco, como um dos seus personagens mais proeminente. Também se provou imensamente influente. Aqui fala das coisas que se basearam no conto, né? Black Myth é, na verdade, uma história que se passa depois de Journey to the West, embora mantenha seus personagens. isso aqui pra mim me pegou muito de surpresa, porque até então eu estava achando, e acho que todo mundo também, né? Antes dessa publicação, antes dos vídeos recentes postados, eu achava, e eu acho que todo mundo também, que era uma história realmente contando a jornada ao Oeste, a história que já é conhecida. Mas aparentemente, pelo que o porta-voz da Game Science está falando aqui, não é. Mantém os personagens, mas se eu entendi bem, é uma história nova. Olha aí. Abre aspas. Nós mantemos o relacionamento dos personagens e criamos essas cenas de batalha onde Hukong luta contra os inimigos-chefes pra ajudar as pessoas a mergulharem nesse mundo incrível, disse um porta-voz da Game Science. Mas ele já disse que é uma história que se passa depois. Olha aí, mano. Como tal, a equipe tem sido bastante livre com o material de origem, mas há um fio narrativo claro ao longo do jogo, em vez das sutis gotas de conhecimento do trabalho da FromSoftware. E aí é verdade. Então isso aqui realmente corrobora com o que a gente estava falando agora há pouco. Na FromSoftware, eles dão ali migalhas através de documentos, através de uma fala ou outra de NPC. E aí o que você mais vê em canais focados em jogos Souls são teorias tentando explicar o game ou vídeos como Entenda a Lore de tal jogo. Entenda a história por trás de não sei o que. Porque ela não é clara, objetiva, entregue ao ponto. E aqui ele está dizendo que existe um fio claro e longo do jogo. Então a gente vai entender o game, narrativamente falando, de maneira mais simples, mais fácil do que um jogo do qual a gente está acostumado a ver na From, por exemplo. Bom, na verdade, a sessão que eu joguei após algumas horas de jogo apresentava belas cinemáticas introduzindo novos ambientes e chefes para definir o enredo, embora nesse ponto fosse difícil capturar muitos detalhes narrativos. Abre aspas. Não há muita história acontecendo no primeiro capítulo, mas ainda estamos trabalhando nisso para ajustar a cadência da história, disse um porta-voz da Game Science. Cara, como que eu vejo isso aqui? Eu não, na minha opinião, ele não está falando do Black Myth e Hukong. Ele está falando da sequência de games que a Game Science vai fazer baseada no Journey to the West. Eu acho que é isso. Porque o jogo tem que estar pronto. O jogo vai lançar agora daqui dois meses no máximo. Então não tem como os caras ainda estão ajustando história para ele. quando ele diz que não há muita história acontecendo no primeiro capítulo, eu entendo que Black Myth Hukong é o primeiro capítulo. Aí talvez tenhamos um Black Myth pipipi, Black Myth popopó, não sei, entendeu? Mas se não for isso, está estranho. Bom, não há uma história, repito, não há uma história, não há muita história acontecendo no primeiro capítulo, mas ainda estamos trabalhando nisso para ajustar a cadência dessa história. O que contrasta com o lance falando que existe um fio narrativo e tal. Eu entendo assim, vamos lá, posso estar errado, completamente errado, mas como ficou muito contraste com o que ele estava dizendo anteriormente, eu entendo que ele está falando de uma série de games Black Myth onde nesse primeiro jogo não se conta muito do enredo total dessa série. Mas, independente disso, é um jogo que possui uma narrativa mais clara e objetiva do que os jogos da From. Mesmo não contando muito da história, do que eles querem mostrar num todo, é possível entender o enredo do Hukong nesse primeiro game. Não sei, eu fiz aqui um xadrez 4DX pra tentar entender e posso estar errado, mas é o que eu entendi. O que vocês entenderam? Comenta aí, tá? Em todo esse jogo, pretendemos contar uma história completa, não apenas... Olha lá, em todo esse jogo, pretendemos contar uma história completa não apenas sobre batalhas, mas também sobre os personagens. Colocamos o nosso coração na construção de personagens com vida e sangue e depois de jogar o jogo, queríamos que os jogadores não sentissem o quão forte eles são, mas quão relacionadas elas estão com a experiência do personagem principal. Então, o foco, né, não é só ali nos combates e tal, e você fala, nossa, mas que boss cabreiro e tal, não. O foco é, além disso, mostrar a ligação que no enredo todo, aqueles bosses tem com o Hukong. como isso vai funcionar, não sei, né. Bom, olha aí, o combate é rápido, mas preciso, focado em evitar bloqueios. Quanto a dificuldade, o jogo é certamente desafiador, então não pense que você vai chegar em Black Myth pelo fato dos desenvolvedores estarem comentando, né, que o jogo, ele, travou minha câmera, câmera, aí, pelo fato dos desenvolvedores estarem comentando que o jogo não é um Souls-like, entenda que ele possui desafios. A gente tem vários exemplos de jogos que não são Souls-like no mercado, mas que não são joguinhos fáceis, né. Esse ano mesmo a gente teve Stellar Blade, eu acho que é o exemplo mais fácil de se lembrar aqui, que é um jogo que embora não seja um Souls-like, ele não é um jogo facinho, ele é desafiador e você vai morrer pra um caramba, né, olha aí, ainda assim, vamos lá, quanto à dificuldade, o jogo é certamente desafiador, mas esta versão prévia em particular não resistiu muito, ainda assim, a Game Science não pretende necessariamente que Black, Myth e Hukong seja ultra difícil, o que pra mim faz total sentido, né, como eu falei, tudo hoje é Souls, e querendo ou não, né, tem muita gente que não é apegada a Souls, que não gosta, que olhou e falou, hum, é Souls, ah não, não vou conseguir jogar esse jogo sem mesmo nem testar, até porque pra testar, quando não tem demo, né, você tem que ali desembolsar 200, 300, 400 reais pra comprar o game, e aí você compra, não deu certo, você perdeu aquela grana, né, então assim, o Souls, ele é pra um segmento, uma galera específica, né, que tá aberta a isso, ou que já é fã disso há muito tempo, e talvez, eles tentando fazer um jogo que seja mais acessível pra geral, digamos assim, mas ainda tendo a sua certa dificuldade, ele consiga atingir dois públicos ao mesmo tempo, o público de Souls que vê no jogo as características que os Soulsborn, né, tem, e o público que não é chegado a Souls, mas que tá apto a tentar algo semelhante, porém, com menos dificuldade, né, talvez, a dificuldade que eu digo, talvez o seu golpe cause mais dano no inimigo, e o golpe do inimigo cause menos dano em você do que num jogo Souls, por exemplo, né, não sei, mas é o que, aparentemente, olhando pra Black Myth, dá pra meio que notar, entendeu? Bom, vamos lá, abre aspas, muitas pessoas acham os jogos de ação muito frustrantes devido à dificuldade, disse um porta-voz da Game Science, não é porque não sabem jogar, é porque não conseguem acompanhar o ritmo do jogo, por isso, estamos tentando amenizar esse problema para os jogadores que querem vivenciar a história e que querem vivenciar as batalhas fornecendo-lhes diferentes tipos de feitiços e transformações e também pra tornar o jogo menos punitivo, ao que a gente falou, pra ajudá-los a aproveitar o game, né, a gente sabe que jogos Souls, né, são muito punitivos, você, por exemplo, Nio, Nio não, é, Nio, mas o que eu quero dizer é Sekiro, né, em Sekiro, você errou o parry ali num boss, você tá enrolado, você toma um dano que muitas das vezes tira muito da sua vida, até metade da sua vida, saca? Em qualquer jogo Souls você vacilou, um simples mob com dois ou três golpes acabam com você, aparentemente a proposta não é essa aqui, e os facilitadores, digamos assim, que pra mim ficou claro agora que eles estão colocando no game, é o lance do próprio Hukong poder ter muitos feitiços, aquele lance que ele usa pra poder chamar, né, vários, é, macacos ali parecidos com ele junto pra poder lutar ali, né, aquele jutsu da multiplicação ali, o lance dele poder paralisar o inimigo, a questão dele se transformar em outros bosses ou naquela pedra, então assim, são facilitadores que vão ajudar, inclusive teve momentos em que eu li comentários, né, a gente até leu aqui no canal de pessoas que jogaram o game, onde quando você se transforma naquele primeiro boss que tem o, a lança, né, de duas pontas de fogo, me parece que você não sofre dano, você só causa dano por um determinado momento, vai ter uma barrinha ali, tal, alguma coisa assim, talvez conforme o inimigo for batendo em você, você naquela transformação, vai quebrando a barrinha de transformação, mas não barrinha de vida, e aí quando ela acaba você volta ao normal, então entendeu? são facilitadores que vão deixar o jogo menos punitivo pra quem não está acostumado ou pra quem não gosta, pra quem não se adaptou a jogos tão punitivos quanto os jogos da From, né, bom, ao longo do jogo, os jogadores irão adquirir uma série de transformações pra usar durante a batalha, um deles era uma forma de lobo de fogo, esse aí que eu falei, mas formalmente o feitiço de marés vermelhas que fornecia um novo conjunto de movimentos com poderosos ataques flamejantes, adquiri isso ao derrotar um chefe opcional chamado Guangxi, o que significa que a exploração completa deve ser frutífera, ou seja, embora o jogo aparentemente não seja de mundo aberto enorme, existe um certo nível de exploração, talvez um mundo semi-aberto que é o que eu acredito, algo como nós temos hoje em God of War, por exemplo, ou em Stellar Blade mesmo, a gente tem áreas maiores e áreas menores, nas maiores a gente pode explorar e tal, e aqui você vai ser bem recompensado pelo que eu estou entendendo, porque esse chefe no qual eu achei que não era opcional está até aqui na... quer ver? Está aqui nesse... vai aparecer daqui a pouquinho, é o chefe lobo lá, saca? Que a gente vê o combate dele praticamente inteiro nesse clipe que está passando aqui. Então assim, esse boss não é um boss que você vai certamente topar com ele, não. Você vai procurar por ele, você vai trombar com ele explorando, e se você passar do lugar sem explorar, você fica sem essa habilidade incrível, que é a habilidade de se transformar nele, pegar o poder das chamas, usar isso ao seu favor contra trocentos outros bosses. Olha, esse cara aqui, olha aí, esse cara aí, esse cara é um boss opcional, galera. Olha que louco, né? E é o que ele falou aqui, explorar aparentemente vai ser algo recompensador, vai ser frutífero, né? Imagina você perder todas essas habilidades que esse boss está fazendo aqui, pô, vai dar uma dor no coração, né? Teremos vídeo mostrando onde ele está? Óbvio, para quem quiser assistir, claro. Bom, cadê, 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 cadê aqui? Além do mais, essas transformações têm sua própria barra de vida. Olha lá, o que eu falei, portanto, não apenas adicionam novas habilidades, mas também fornecem essencialmente uma vida extra. É isso que eu falei mesmo, né? Então, eu não entendi errado. Conforme, quando você se transforma, né, nesse ser, né, nesse novo personagem, você tem uma nova barrinha, e aquela não é a sua barrinha de vida, é a barrinha de transformação, presumo eu, que quando você tomar dano, é ela que vai ser diminuída, até se extinguir e você voltar ao normal, mas não o seu life real. Imagina perder isso. Então, tem uma certa exploração, e é recompensador, eu gostei. O feitiço imobilizar, imobilizar, aquele que ele lança no urso, assim, no trailer, entretanto, mostrou-se muito útil. Eu quase diria que é dominado, literalmente, que é dominado, literalmente, mantém os inimigos imóveis por alguns segundos preciosos pra acertá-los sem interrupções, mas ele atua em um tempo de espera, tem um cooldown pra você poder utilizar novamente, então não dá pra você ficar toda hora spamando ali o vingardum, sei lá, entendeu? Nudo o cara, pra ele ficar, obviamente, senão, quebraria o jogo completamente, né, óbvio, né, se bem que os caras devem fazer mod pra isso depois, mas o correto é usar o cooldown, você vai lançar ele, beleza, depois que você usou, ele vai ter um tempo de recarga, ok? Mas ele atua em um tempo de espera, o que significa que consegui cronometrar meu uso de acordo pra permitir uma atualização antes de usar novamente, querendo uma briga de chefe, vou deixar você decidir se isso conta, mas pelo menos algumas estratégias do tipo Souls-like funcionam, vou repetir porque eu não entendi o que ele quis dizer, mas ele atua em cooldown, o que significa que eu consegui cronometrar o meu, ah tá, ok, beleza, ele trabalhou bem o tempo ali que ele não tava usando até carregar novamente, tá, beleza, essas coisas são difíceis de matar, ele tá falando, né, desse boss cabeçudo aqui que a gente viu ali, bom, onde o jogo vacila e onde ele obviamente não é um Souls-like é no design de níveis, agora entrando mais na parte aí de diferenças, né, de Dark Souls em diante, a From Software realmente inovou nessa área, Lordran especialmente é uma caixa de quebra-cabeça labiríntica intrincada que se torce e se dobra sobre si mesma de maneiras surpreendentes, o que se tornou característico do gênio, do gênero Souls-like, Elden Ring, por sua vez, entende, estende isso para um mundo aberto com vastos campos que levam as masmorras serpenteantes. Hukong não é nenhum deles. Em vez disso, a progressão é predominantemente linear, uma série de caminhos florestais que conduzem a amplas áreas com pelo menos nessa antivisão poucos motivos para retroceder, ou seja, só vai, né, é importante, galera, que vocês saibam disso. Eu sei que o hype do game está enorme, o hype do game está gigantesco, mas o que me fez trazer essa matéria depois que eu acabei vendo ali e tal, o vídeo até do combo, eu falei, mano, o meu público precisa saber disso, né. Ah, Calil, eu já sabia, beleza, mas sempre vai ter um ou outro que não está ligado, está achando que é um Souls ou está achando que é um jogo de muita exploração, é um jogo de mundo aberto, pelo jeito não é. Pelo pouco que a gente já leu aqui, eu estou entendendo que é de fato um jogo onde você só vai para frente, como ele está falando aqui, aparentemente não há motivos para você fazer backtracking, né, você voltar para pesquisar alguma área que você desbloqueou, liberou, pegar uma chave lá na frente e voltar para abrir algo que estava trancado, aparentemente não é isso. e pelo jeito é realmente aí mais um boss rush mesmo, tá? Um jogo que embora você tenha uma narrativa, você tenha uma história que vai te prender, que vai te impulsionar a seguir adiante, né, ele é mais um lance de você andar por florestas seguindo adiante, explorando ali um cantinho ou outro, caindo em uma área maior ou menor em um ponto ou outro do mapa, mas sempre tendo um boss novo para você enfrentar. aparentemente o jogo é isso em seu resumo. Você está ok com isso? Só vai, entendeu? Isso é preocupante para você? Espera saber mais, espera análises, espera lives, né? Pô, Calil, não é o que eu esperava, então pula, entende? É importante, cara, esse tipo de matéria aqui é muito significativa, é muito importante trazer para vocês, o vídeo está ficando enorme, não tem problema, é importante. tá? Bom, algumas áreas são mais amplas e há chefes opcionais vagando por aí. Um inimigo de cabeça gigante, que é aquele que a gente viu agora há pouco, se provou ser muito difícil nesse estágio inicial, então eu passei correndo depois de algumas tentativas, mas na maior parte a rota é singular, né? É um jogo linear impulsionado pelo enredo confirmou um porta-voz da game science. Repito, é um jogo linear que você vai até o fim para saber o que vai acontecer. não é mundo aberto vasto, não é backtracking, é isso, tá? Direto ao ponto. Eu estou curioso para saber quanto tempo de jogo isso aqui deve ter, cara. Isso eu acho que vai influenciar demais na compra, né? Eu estou completamente vendido para esse jogo, mas é importante como influenciador trazer essas informações para que vocês saibam e decidir por conta própria se é para você ou não é para você. E eu acho que se em algum momento eles revelarem o tempo de jogo, isso vai ser muito decisivo para a compra ou não de muita gente. Você concorda? Discorda? Comenta aí, aproveita que eu sei que você esqueceu do like, deixa o like aí para ajudar o nosso canal, tá? É muito importante, galera. Bom, repito, é um jogo linear impulsionado pelo enredo, confirmou um porta-voz da game science. Em alguns níveis o mapa é muito, muito maior do que o que você acabou de ter na experiência que ele estava tendo ali. Porém, não diremos que somos um jogo de mundo aberto. Então, olha aí, ele falou para o cara da Eurogamer, seguinte, cara, você jogou aqui algumas áreas, você viu que tem áreas curtas, áreas grandes, mas eu te afirmo, existem áreas que são tão maiores quanto as que você conheceu, porém, não é um jogo de mundo aberto. Então, é aquilo mesmo, vai, 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 área grande, área pequena, vai, 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 área grande, área pequena, boss, 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 área grande, explora, explora essa área grande e tal. Tipo, mano, é literalmente um God of War, tá ligado? Você está ali no God of War, você tem vários corredores, digamos assim, aí, de repente, você cai num mapa que é enorme, nas florestas lá, né? Você cai num mapas enormes, aí você fuça, 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 é grande pra caramba, mas é tudo linear. Você não pode ultrapassar muita coisa, né? Eu vou ter esse jogo, eu estou tendo na minha cabeça que esse jogo é isso, é um Stellar Blade, é um God of War no quesito mundo, mapa, tá? O que pra mim, pra mim, tá tudo bem. eu, pra ser bem sincero com vocês, enquanto muita gente tá nessa de, e com razão, né? Nessa de, pô, tudo é Souls, tudo é Souls, recentemente eu tô muito nessa de, pô, tudo é mundo aberto, tudo é mundo aberto, tudo é 400 horas, tudo é 300 horas, e eu entendo, galera, pô, o jogo é caro, então, quanto mais caro você paga num jogo, mais você quer que ele seja um Red Dead Redemption 2, lotado de coisa, um bilhão de coisa pra fazer no mapa e tal, mas isso, quando a empresa é foda, tipo uma Rockstar pra fazer algo do tipo, né? O que é algo muito específico dela, você fica 10 anos fazendo um jogo, né? Geralmente, a maioria das empresas entrega ali um mundo extremamente vasto, mas cadê o conteúdo? E é por termos mais desse tipo de jogos de mundo aberto no mercado do que jogos como Red Dead Redemption 2 que muitas das vezes eu sou mais aquele lance de tipo, ah, mano, eu quero algo mais linear, eu quero algo mais controlado e bem mais cuidado, né? Mais bonito, mais polido do que aquele mundo aberto gigantesco, extremamente grande e... isso aí, vazio, né? Bom, vamos lá. Quanto a isso, pra mim, tá tudo bem, mas é importante que você saiba. Em... Ah, beleza. Entre as lutas de chefe, Hukong se sente um pouco vazio. Vários inimigos menores repetidos me perseguiram, mas logo eu percebi que a maioria poderia ser facilmente despachada com apenas um ataque carregado. Repito, entre as lutas contra chefe, Hukong parece um jogo vazio. Ele sentiu ali um jogo um pouco vazio. É importante que você saiba, tá? Mano, essa matéria tá foda. Fala aí, essa matéria tá braba, né? Pô, parabéns pros caras da Eurogamer, mano. Claro, galera, que tudo isso aqui, em sua maioria, é a... Fora o que os porta-vozes da Game Science tá falando, são opiniões pessoais de quem tá redigindo, tá? Mas é muito legal isso aqui, porque eu não vi outra matéria parecida com essa, citando esses detalhes que esses caras estão citando. Entendeu? Pô, isso aqui é muito bom. Vamos lá. Entre as lutas contra chefes, Hukong se sente um pouco vazio. Vários inimigos menores repetidos me perseguiram e eu percebi que a maioria morria rápido se eu desse um ataque carregado. Existem materiais pra coletar, presumivelmente pra atualizações de equipamentos ou criações de item, o que eu mais quero fazer é procurar todo e qualquer tipo de roupinha possível no mapa, faremos vídeos sobre isso. E a certa altura, o macaco protagonista se transformou em uma cigarra pra passar voando pelos inimigos. Então, volta. Isso é um ponto importante. Muita gente comenta nos vídeos de Black Myth e Hukong aqui no canal se eles haviam removido essa mecânica da cigarrinha que a gente só viu até então em um ou dois gameplays lá anos atrás. Galera, não removeram. E se eu entendi bem, esse é o modo furtivo do jogo. O que pra mim é muito legal. Você quer passar desapercebido? Não é como num Assassin's Creed onde você vai agachar no matinho e andar ali ou num Splinter Cell ou um Metal Gear que você vai fazer um cover. Não. Aqui, você vai se transformar numa cigarrinha pra poder passar colado até às vezes dos inimigos presumo eu sem ninguém te ver. Achei demais. Achei muito massa isso. Sério. Achei muito massa isso. Eu não tinha entendido o motivo da cigarrinha pra mim. Era só mais uma transformação. mas a sua tática de gameplay o seu motivo o motivo pra ele tá ali eu não fazia ideia. Agora a gente sabe. É o modo furtivo do bagulho, mano. Legal. O que você achou? Bom. Você transformou em uma cigarra pra passar voando pelos inimigos embora este tenha sido um acordo único em vez de qualquer forma de quebra-cabeça transformacional. No mínimo os ambientes estão entre os mais bonitos que eu já vi. Bosques de... Quanto a isso não tem nem o que falar. Esse jogo é lindo. Os caras estão fazendo com um Unreal Engine 5 nesse game que muita gente aqui do ocidente não fez ainda. Por isso que tá chamando tanta atenção. Acho que foi o primeiro o primeiro lance que eles... A primeira venda do game é você olhar e falar nossa que jogo lindo. E aqui é assim. Bom. Estão entre os jogos mais bonitos que eu já vi. Bosques de bambu cachoeiras secretas e coelhos pulando em vegetação rasteira exuberante com iluminação suavemente realista e texturas detalhadas. A Game Science se transformou de desenvolvedores predominantemente móveis em assistentes da Unreal Engine 5. Olha aí. Se transformou de um estúdiozinho que vivia se mudando pra assistentes da Unreal Engine 5. E você vê, né? Fazendo bastante... A NVIDIA um monte de coisa fazendo propaganda dos caras e tal. Isso é legal, né, mano? Eu não sei se esse jogo tem o que é necessário pra ganhar um game do ano. Aliás, o que é necessário pra ganhar um game do ano? Notas altas no Metacritic? Bom posicionamento dos jogadores? Gráficos bonito? Gameplay gostoso? Algo que inovou? Né? Como foi o game do Ferris lá que ganhou uns dois anos atrás? O... It Takes Two? Não era um jogo de gráficos absurdos e não sei o quê, mas entregou uma genuína experiência de videogame. E mais, colaborativa. Mereceu demais. Então eu acho que tem vários fatores. Eu não sei se esse jogo aqui, né, como eu falei, vai alcançar um gote e tal, mas o que esses caras estão fazendo é de aplaudir de pé. Só, mano, só o fato desses caras estarem entregando um negócio absurdo, como aparentemente o jogo é, é motivo de se aplaudir. E sei lá, se dá um bagulho muito louco e esse jogo ganha um gote, porque como eu falei, existem várias coisas que podem categorizar o cara pro gote. Se esses caras ganham, imagina, mano, primeiro jogo da Game Science, um estúdio pequeno da China, chegou do nada, ninguém acreditava nos caras e os caras levar o gote no primeiro game, seria brabo, hein? Bom, tempo, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos ver se o jogo é tudo isso mesmo ou não, é importante. Bom, e depois vem os chefes, né? Ou os Yao Guai. Embora eu não possa nomeá-los por motivos de spoiler, o Kong oferece uma coleção emocionante de grandes oponentes, desde mestres de batalhas a lobos gigantes, nobres ferozes e muito mais. Aqui, o Kong é um triunfo. Lutas um contra um com elegância e estilo, misturando influências de uxia e artes marciais, está presente na configuração cinematográfica enquanto os chefes se vangloriam do seu poder, a maneira como o macaco estende o seu cajado enquanto os oponentes circulam entre si, a maneira era como a água ondula e as folhas vibram a cada giro e giro de movimento. É tão balético quanto tenso e... Vamos lá. É tão balético quanto tenso, né? É tão bonito quanto difícil, né? Porque é tudo rápido ali e tal. E sair de cada batalha com as palmas das mãos suadas e o coração batendo forte. Pode não ser um verdadeiro Souls-like, mas certamente oferece emoções familiares ao Souls-like. Ou seja, você matar um boss ali difícil, você vai... Uau! Né? Que alegria e tal! Isso é muito massa, né? Vamos lá. Muitos desses elogios foram ofuscados por relatos de misoginia da Game Science após postagens sociais do CEO do estúdio de outros desenvolvedores. É algo que a Eurogamer relatou juntamente da IGN. Aqui eles estão falando da polêmica, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa falando. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Aí termina aqui com o cara falando aqui, vamos lá. Em nossa empresa, muitos dos nossos colegas adoram Elden Ring. Muitos deles amam muito os jogos de ARPG. E o problema é que gostam demais de jogar e não amam seu trabalho o suficiente. Disse um porta-voz da Game Science. No entanto, acreditamos que o mercado de RPG é muito inclusivo e enorme e pode acomodar mais jogos. Acreditamos que esse tipo de competição é saudável e estamos confiantes com essa competição. Ou seja, acredito que eles estão tentando trazer aqui um novo estilo dentro do que já existe. Imagine que você tem os jogos RPG de ação, aí você tem os jogos Souls-like. No meio, entre um e outro, você tem um Black Myth e Hukong, que é muito parecido com as duas coisas. Ou melhor, que une as duas coisas em uma só. Galera, eu gostei. Eu gostei dessa matéria, gostei demais. Termino mais uma vez agradecendo Ariel, Ale, lá do Combo, por terem feito o vídeo, falado sobre essa notícia que até então eu não sabia e me dado a oportunidade de vir aqui trazer isso para vocês também. Cara, magnífico. Para mim, ainda está no radar. Para o meu gosto pessoal, eu ainda quero jogar, mesmo não sendo Souls, mesmo não sendo um jogo de mundo aberto, mesmo tendo sua certa dificuldade, mesmo sendo um boss rush, aparentemente como o Eurogamer está falando, ainda assim me atrai demais. Se recebermos esse jogo antecipadamente, teremos análise. Se não, faremos a análise depois de zerarmos o game junto de vocês jogando em live aqui no canal. De qualquer forma, nós teremos o jogo aqui. O que você achou de tudo isso? Te empolgou mais? Te desanimou? Algum ponto você achou que... Ah! Ou algum ponto você falou Opa! Comenta aqui que eu quero saber. Beijo no coração, sucesso, tamo junto, é nóis. Valeu! E aí o